Ó, então a missão hoje é aqui, nessas peças aqui, ó. Eu tenho dois capos, ó. Tem aquele lá e tem esse aqui. Eu vou usar esse aqui e guardar aquele lá. Já tá no primer, pra mim tá mais fácil. Então eu vou dar uma lixada nisso aqui, ó. Situação que tá bem grossa. Pintei essas outras aqui, ó. Ó, então como aqui tá uma pintura bem grossa, né, então aqui eu vou ter que lixar com essa lixa aqui, meu chinelinho, uma lixa grossa, 80, ó. Uma lixa 80 aqui. E vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui, porque tá tenso. Uma assadinha aqui. Ó, eu comecei a lixar no chinelo, parei e resolvi lixar com isso aqui, porque eu notei que a peça não tava totalmente certa, ó. Tá vendo aqui, ó. Onde foi acertando. Então você pode lixar no chinelo quando a peça tá retinha. Agora que quando eu percebi que a peça não tava reta, aí eu tive que usar isso aqui. Então, vamos seguir. Ó, e olha aí nossa peça lixada, ó. Tá lixada. Acertei e ela já tava meio torta, né, então agora tá mais reta. E agora eu vou dar mais uma mão de primer e passar uma lixa fina. E já pode jogar a tinta, ó. Agora eu vou virar essa tampa do outro lado e ver o que que tem do outro lado lá, porque eu não observei ainda como é que tá lá de dentro. Vamos observar. É, aqui pelo lado de dentro tá bem encardido. Deixa eu passar a minha escovinha aqui. Nesses lugarzinhos aqui, ó. É porque o certo era tirar essas pecinhas aqui, ó. Tirar e lixar. Só porque eu tô sentindo que se eu for tirar isso aqui, vai quebrar. E eu não tenho outra peça dessa aqui. Por isso que eu vou deixar, ó. Tá vendo? Corre grande possibilidade quando eu for distorcer aqui, quebrar isso aqui, ó. Aí fica pior. Então eu não vou tirar por isso. Mas o certo era tirar. Mas dessa vez eu fico devendo. Então eu vou limpar aqui, ó. O máximo que eu conseguir. Vamos ver. Ó, nossa peça tá escovada, ó. E aí eu vou ficar devendo isso aqui, ó. Né? O certo é tirar. Mas eu não vou tirar porque vai quebrar. Inclusive até começando a quebrar aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho outra peça dessa. Então, essa parte aqui eu vou ficar devendo. Mas vai ficar bom no final. Se eu tivesse outra peça dessa aqui reserva, eu até podia tirar, né? Que se quebrasse eu colocava. Mas como eu não tenho. Então, a peça aqui por fora tá bonita, ó. Mas, vou ficar devendo. Aqui tem que lavar, ó. Porque tá vendo que aqui dentro fica cheio de sujeira. Quando você vai pintar no compressor. A sujeira daqui de dentro cai aqui e estraga a sua pintura. Eu tenho que lavar com água, viu? Pra tirar a sujeira solta daí. Então, agora vamos estragar e lavar. Ó, aqui é a nossa peça. Porque já aconteceu, né? De eu não lavar a peça. Quando eu fui pintar aqui, a poeira daqui caiu aqui. E virou uma lambança danada. Então, pra isso não acontecer de novo. Eu tô estragando aqui, ó. Agora eu vou pôr ela em pé. E jogar água com a mangueira. E a sujeirinha que tá dentro desses gritinhos aqui sai tudo, ó. Mas é isso. A nossa tampa aí. Acho que vai ficar boa. Essa tampa aqui tá boa. Essa tampa aqui eu ganhei ela, né? Agora eu vou ter aquela lá de reserva, ó. Então, eu ganhei essa tampa e aquela lá fica na reserva. Então, vamos pôr ela em pé e jogar água. Olha lá, nossa piscina. Olha lá. Olha lá. Aí tá pronta a nossa peça, ó. Como melhorou. Olha o preto vinílico vem com esse catalisador aqui, ó. Nossa. Olha o litro desse só vem a pouquinho. Olha lá. E o litro nem é litro, é 900 ml, né? É 600 ml. E aqui tem 300, 900 ml. Nossa, meu Deus. É isso aí. Mexer e aplicar lá na lata pura. Olha aqui eu tenho a solução de isolante, um paninho branco. E vamos ver o que é que dá pra fazer aqui. Ó, passei aqui o isolante e aqueles 900 ml lá que parece 800, tem que dar pra essas peças aqui, ó. Vamos ver. A intenção é passar o preto vinílico aqui, os dois para a lama, na frente. É. Quatro peças. Vamos ver se dá. Ó, então tá aqui a peça toda no preto fosco vinílico, né? Só pra proteger a peça. Então, aí. Agora vamos passar nos outros dois ali. Três, né? Falta três peças ali ainda. Ó, a solução de isolante aqui na nossa chapa exposta, ó. E vamos pro preto vinílico aqui também. Ó, nossa peça no preto fosco vinílico. Agora não enferruja mais não. Ó, mais um para a lama no preto fosco vinílico. Ó. Ó, então aqui pelo lado de dentro aqui já tá pronto. Aqui eu não vou pintar na cor do carro não. De preto fosco vinílico já tá bom. Aí, ó. Aquela peça toda cheia de terra, como melhorou. Agora vamos pintar o outro lado aqui, ó. Ó. Ó, então aqui tem preto fosco vinílico dentro do para a lama, ó. Aqui no nosso remendo, ó. É isso. Ó, e tem esse outro aqui que eu ia jogar o preto vinílico, só que é onde eu fiz o remendo, né? Mas eu resolvi, vou jogar em tudo logo. Ó, e minha tinta acabou e não deu pra pintar direito. Mas foi melhor do que nada. Pelo menos aqui é onde tá a solda, né? Tá uma camada grossa de preto vinílico. Mas pelo menos lama não tem mais dentro desse para a lama. Ó, então tá aí, ó. O preto fosco vinílico em tudo. Acho que aqui não vai enferrujar mais, não. Se tiver algum defeitinho pra corrigir, eu corrijo no primer. Mas é isso, ó. Ó, então já tem aqui uma peça no primer. Agora vamos pintar as outras. Que é essa daqui e aquelas três ali, ó. Ó, e nossa tampa de capô por enquanto tá assim. Tem um paralama aqui, tem outro paralama lá, uma frente ali. E tá desse jeito por enquanto. Ó, esparramado e peça pra todo lado. Ó, no primer, né? Preto vinílico por baixo, primer por cima. E é isso aí, ó. Agora, né? Devo corrigir algum defeitinho que aparecer aí, mas é coisa mínima. Mas é isso, ó. Exatamente isso. Ó, então as nossas peças tá aqui, ó. Desse jeito, no primer. Agora vamos corrigir alguma coisa. Esse capô aqui eu vou usar como reserva. E eles estão aqui. Desse jeitinho aí. Ó, e a nossa Belin tá aqui nesse lugar. Ó. Exatamente aqui. E assim ela se encontra. Você lembra aquele assoalho que não é original? Pois é. Tá aí. Olha só que coisa. Impressionante. Exatamente isso. E aí Vamos lá.